Olá pessoal do E-Commerce Brasil, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. E na verdade eu estou aqui simplesmente fazendo uma pequena síntese daquilo que nós conversamos no evento que eu tive o prazer de facilitar no dia 4 de maio aqui nas nossas instalações na Mananquim, na Granja Viana São Paulo. E aí durante esse dia nós conversamos de uma forma bastante ampla, mas tivemos uma abordagem muito mais de gestão, estratégia e liderança, em vez de falar especificamente sobre as questões do E-Commerce. Então é uma perspectiva maior, a ideia é olhar um pouco os desafios todos que vocês têm em suas próprias organizações do E-Commerce, mas também olhar o contexto maior do E-Commerce, como é que esse negócio está evoluindo aqui no Brasil. E olhar dentro do contexto do varejo, como é que estamos em relação ao próprio varejo, mas também como é que estamos em relação à própria economia, em relação ao país. E é nesse sentido que nós conseguimos fazer esse encadeamento e trazer uma visão que talvez faça com que todas as empresas se posicionem um pouco diferente em relação a esse contexto todo. Não adianta a gente tentar maximizar só os resultados na nossa área se o todo não vai bem. E talvez a principal mensagem é de que todos vocês, no agregado, não só no E-Commerce, mas também no varejo, vocês vão ter que se preocupar muito, mas muito, muito com a qualidade dos serviços que vocês estão prestando aos consumidores em geral. E na cadeia toda, desde o primeiro telefonema até a entrega e a pós-entrega, digamos assim, para que haja uma satisfação enorme de todos os clientes. Agora, na medida em que nós tivermos uma minoria, mesmo que seja uma minoria ainda, que preste um serviço ruim e, às vezes, até de uma forma não ética, o setor não vai evoluir. Então, é fundamental que vocês pensem como um agregado, porque é disso que vai depender o futuro de vocês. O convite também que eu deixo é de que vocês ampliem cada vez mais essa perspectiva mais ampla, porque é disso que nós estamos precisando no Brasil. Espero encontrá-los muito breve em um outro evento aqui em algum lugar do Brasil.